Pelo contrário, já com uma enorme experiência, agora sai a tentativa de gol, é que é golaço! Marca o Sporting, coloca-se na frente com um grande golo, eu creio que é da Brenda Pérez, grande momento, o chapéu sobre Carolina Vilão e o Sporting está na frente, aos 10 minutos, é um grande início de jogo e a equipa leonina coloca-se em vantagem, segundo golo da temporada para a Brenda Pérez, o primeiro na Liga BP. Isto é daquelas coisas que só as melhores jogadoras é que conseguem fazer, o jogo não estava a atender para o lado do Sporting a nível de oportunidades, apesar de na última oportunidade de ter sido o Sporting a estar e a fazer a melhor, mas o Benfica entrou melhor e de repente a Brenda Pérez faz isto. É fantástico este momento, já temos elogiado à pouca qualidade técnica da jogadora espanhola, agora com um pormenor técnico e depois com esta finalização fantástica sobre Carolina Vilão, estava ligeiramente adiantada, Brenda Pérez com o chapéu perfeito. É defender e impedir que o Sporting inaugurasse aqui o marcador. Olha o remate de Brenda Pérez, gol! É golaço! É decidir tirar o chapéu novamente. Brenda Pérez tem golo para atacar as águias e que golaço foi só colocar lá bem perto da barra e está inaugurado o marcador no estádio Arelio Pereira com a espanhola a fazer o segundo golo em três partidas e novamente a atacar desta forma as águias. Que belo momento, Jorge, aqui no Arelio Pereira. Um gol extraordinário, vale a pena rever, a bola vem de Ana Borges e com esta rotação acaba por ganhar espaço para poder finalizar e com esta finalização perfeita acaba por adiantar o Sporting no marcador. O Sporting que nestes últimos minutos estava a reagir bem àqueles dois primeiros lances de perigo da equipa encarnada e reage da melhor forma com o golo da internacional espanhola Brenda Pérez.